Olha a noite dessa quinta-feira, os policiais militares aqui da cidade de Bacabal, a equipe da Força Tática, acabaram fazendo a prisão do Língua de Cobra. Esse aqui já tem várias passagens pela polícia. Das outras vezes que nós filmamos e entrevistamos aqui o Língua de Cobra, ele tentou subtrair dinheiro de caixas eletrônicos de um determinado banco aqui da cidade de Bacabal. E dessa vez a informação é de que ele furtou uma bicicleta, vendeu a mesa por 20 reais e acabou sendo identificado por uma pessoa que é fiscal de uma das lojas aqui no centro da cidade que acabou presenciando o momento que ele furtou a bicicleta, mas vazou na hora. E aqui está ele. Ô Língua de Cobra, meu bichinho, essa bicicleta tu vendeu por 20 reais, fumou todinho de pedra. Até agora tu estava conversador, está agora caladinho por quê? Vendeu ou não vendeu a bicicleta? Tu disseste agora que era de Codó, lá da terra do Bita. Diz que vai voltar agora depois dessa branca aí, se tu ficar livre. Tu me garante que eu não vou mais te ver pelas ruas não, né? Não vai vir mais parar aqui na parede das lamentações não, né? Com certeza na hora de tu ter roubado a bicicleta alheia, tu negociar o valor dela, tu estava conversador. Agora aqui tu está caladinho, hein? A cabeça do dedo aí tudo queimado, só de fumar pedra, hein? Escondeu até a mão agora direito aqui, meu bichinho? Rapaz, já basta o ladrão aqui de Bacabal, tu vem lá de Codó pra vir querer aprontar aqui, rapaz. Sacanagem, né, rapaz? Bacabal é bom, né? Tá achando que não tem polícia aqui. Tá aí a resposta, tá aqui sendo conduzido. Quero ver se tu vai embora mesmo, como tu disse agora. Tá aí, esse aqui é o Língua de Cobra, né? Tá sendo apresentado aqui nesse momento, vai ficar à disposição da autoridade policial. Eu acho que ele tá querendo sentar aqui na cadeira, mas não pode, meu filho. Tem que ficar em pé aí. É condução, vai ficar à disposição da autoridade policial. E o delegado deve ouvir o mesmo, já na manhã de sexta-feira, pra que os procedimentos possam ser tomados. Eu vou conversar agora aqui com o Sargento Nádio, que atendeu a ocorrência junto com essa guarnição. Sargento, o indivíduo que acabou subindo aí numa bicicleta aqui no centro e vendeu bem baratinho. Sem dúvida. Ele mesmo afirmou ter vendido o bem subtraído pela quantia de 20 reais no bairro da Treze dela. Inclusive, nos informou qual seria a pessoa que teria adquirido essa bicicleta. Essa pessoa, nós não conseguimos encontrá-la, em virtude de que a esposa afirmou que teria saído para pescar. Estamos agora aí aguardando a localização, tanto da pessoa acusada como da bicicleta, que ele poderia estar sendo sujeito a ser conduzido aí por receptação. Uma vez que adquiriu um bem por um valor ínfimo, algo real, de uma pessoa já suspeita, com várias passagens, e sem nota, né, o que comprovaria então a sua real propriedade. A pessoa que está testemunhando o fato se trata do vigia de uma loja, que verificou isso daí. Inclusive, foi a pessoa que foi atrás e localizou o indivíduo suspeito que está sendo apresentado. E esse foi uma das vítimas, porque teve que arcar com o prejuízo da bicicleta, a bicicleta que pela nota custa em torno de 250 reais, e como ele estava responsável pela bicicleta na hora que a cliente chegou, acabou pagando esse prejuízo. Em virtude do prejuízo que essa pessoa sofreu, ela mesmo teve a iniciativa de ir atrás. Sargento, já basta os bandidos que atuam aqui na cidade de Bacabal, na nossa própria cidade. Esse aí disse que veio passar uma temporada lá, veio de Codó, e disse que está fazendo um ano hoje, que ele está aqui na cidade de Bacabal só aprontando. Como se já não bastasse a quantidade de vagabundos que já dão prejuízo à nossa sociedade de Bacabal, ainda temos que suportar esses que vêm de fora. Como no caso ele afirmou que já está há cerca de um ano aqui na cidade de Bacabal, dando prejuízo a um ser nocivo à sociedade, mas que infelizmente o que a gente pode fazer é apresentá-los momentos que a gente consegue pagar em suas ações delituosas.